O mandado de busca e apreensão foi cumprido numa casa, no bairro Mato Grande, em Canoas. No local, os policiais encontraram capas de colete à prova de balas e camisetas com os símbolos do DEIC e das polícias, civil e federal. A finalidade era a prevenção e a apuração de crimes de receptação e adulteração de veículo. E a equipe se deparou com esse material, que possivelmente é utilizado por este grupo para roubo a carros fortes, roubo a banco, porque é um material já muito utilizado para essas ações. A investigação que envolveu veículos adulterados e receptados na região metropolitana foi da Delegacia de Esteio. Os policiais também encontraram um bloqueador de sinal, giroflex e miguelitos, que eram fabricados pelos próprios criminosos. Foi também apreendido um carro, um veículo, que está no nome de um terceiro identificado, que é um sujeito com uma vasta ficha criminal por crimes patrimoniais. Dois homens foram presos em flagrante. A polícia acredita que a dupla estava envolvida no ataque a um carro forte em Guaíba no final do ano passado. A gente vai aprofundar as investigações, já identificamos esse terceiro elemento e a ideia agora é pedir a prisão preventiva dele. A gente vai aprofundar as investigações.